O Agro Batida Agora tem o prazer de apresentar a belíssima potra Tordilha de Baio, Queen Trouble Steel. A Queen Trouble Steel, que é filha direta do jovem garanhão Ice Steel Cow. O Ice Steel, que é o jovem garanhão do Arasamildo Cavalcante, da genética do grande Shade Steel SLN. Ice Steel Cow é um filho direto do grande Shade Steel, cobrindo com a linha materna super consagrada no mundo do trabalho e também da vaquejada. Pois sua mãe é filha direta do grande Moonshine Pepe. Moonshine Pepe, genética de Sandstorm Pepe, em mãe, que vai ao sangue do grande Doc Bar. Do sangue super comprovado do Finca Might Ranch. A linha materna da Queen Trouble Steel é nada mais nada menos do que a grande Neve Doc Trouble. Neve Doc Trouble, que é uma filha do grande garanhão Doc Seja Trouble. Doc Seja Trouble, genética do grande garanhão Trouble Two Times. Trouble Two Times, Hall da Fama BQM e um dos pilares genéticos do Quarta Milha no Brasil. Ainda encontramos na sua linha materna o sangue de Alligator Doc por Oxtwood, grande produtor de trabalho e de vaquejada.